Olá divulgadores! Sejam todos bem vindos, eu sou o Sidney Catalice e eu sou o Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo! E hoje nós estamos aqui no aeroporto de Campina Grande, vamos mostrar ele aí pra vocês. Se interessou pelo vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e depois compartilha com todo mundo vídeos novos de segunda a sexta às 20 horas aqui no canal. E pessoal, a gente está aqui no aeroporto do estado de Campina Grande. Campina Grande, que é o aeroporto João Soassuna e é por aqui onde vai vir muitos forrozeiros do Brasil e do mundo, né? Isso mesmo, inclusive já tivemos sorte de ter um avião aqui, tá? A gente vai mostrar pra vocês. É, vai ter imagens aí. Chegaram as pessoas e já foram outras. É, então essa é a porta de entrada de muitos forrozeiros que vão conhecer o maior São João do mundo. Então super importante a gente mostrar como funciona aqui pra vocês que estão vindo, né? Pois é, então vem com a gente nessa dica babadeira e vamos dar algumas informações pra vocês, quando chegarem aqui, saberem de muitas coisas já. Esse é o estacionamento, tá? Que fica em frente ao aeroporto. Ele é toda essa parte aqui. E ali é o aeroporto. Divulga, amores. O aeroporto está localizado, né? Lógico, na cidade de Campina Grande, Paraíba. E ele foi inaugurado em 1963. Então ele tem 59 anos aí de... Anos. Ele está a 6 quilômetros do centro da cidade, tá, pessoal? E se você pegar o Uber do centro pra cá, dá 17, 19 reais, dependendo do horário, tá? Isso mesmo. E ele atende toda a região metropolitana de Campina Grande e outros municípios. Tá, gente? Então, muita gente aqui que vai embarcar pra São Paulo, pra O Rio ou pra outras cidades aí do Brasil, né? Vem pra cá, pra o aeroporto, presidente João Pessoa. João Suassuna. E, divulga, amores. O aeroporto tem uma área de 2.500 metros quadrados, tá? Então essa aí é a área que ele tem. E nele vocês vão encontrar 8 balcões de check-in, praça de alimentação, lojas, agência de turismo, locadoras de veículos, serviço de táxi, estacionamento para 203 veículos, tá, gente? Então vamos lá pra vocês conhecerem mais de perto. Bora! E, pessoal, pelo que a gente tá vendo, tá tendo uma reforma, tá? Aqui, a gente não sabe se eles vão ampliar ou se é a parte de estacionamento, mas tá tendo uma reforma. E também a gente viu que, de um tempo pra cá, tá sendo administrado por uma empresa da Espanha, tá, pessoal? Vamos lá! E aqui, pessoal, é onde fica a parte que o pessoal faz check-in, essas coisas. Tem duas empresas, a Azul e a Gol, e ali em cima você pode observar os aviões chegando e saindo. Inclusive, foi lá onde a gente gravou o avião que tava saindo, né? Isso. Eu acho que também deve ser uma sala de espera, né? As pessoas que vão embarcar, elas podem descer também. E aqui, ó, pessoal, na cidade a gente só tem essas duas empresas, tá? A Azul e a Gol. Essa parte aqui é a parte onde o pessoal fica esperando, tanto pra embarcar, como esperando o pessoal chegar. E como a gente falou pra vocês, ele é um aeroporto pequeno, tá? Banheiros, parque de lanches, como tinha lá fora, também tem as locadoras de carro. Na Wikipédia diz que tem agência de turismo, não é? Tem ali. Ali é a agência, é? Exatamente. A agência de turismo é aquela ali, pessoal. É só essas passagens aéreas. Então, esse aeroporto aqui da cidade de Campina, pessoal. A gente não sabe se esse pessoal que tá por aqui, eles estão chegando em Campina ou se eles vão esperar algum voo, mas tá bem movimentado hoje. A gente tá aqui na hora da manhã, tá, pessoal? A gente tá aqui é mais ou menos 10h30 da manhã. Ainda ficou um voo chegando. Bom, pessoal, é essa sala aqui em cima. É a sala onde o pessoal fica vendo os aviões chegarem, saírem. E aí dá pra você ver o pessoal que tá chegando, né? Isso. E a gente teve sorte de chegar e ter um avião que vai sair. Tá aqui, Dino. E é bem confortável aqui, ó. Tem ar-condicionado. Tá? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Se vocês verem o drama aqui, ele nem tá no avião... Ai, mas eu me sinto como se estivesse lá dentro. Sinto que ele demora demais. Tem um milho pra sair, demora horrores. Eu já tava querendo... Quando eu entrasse, eu já tava querendo descer. Para de ser doida! Lene, vai lá na frente, passa um tempão ali. Aí agora vai lá na frente pra poder vir e se embora. E eu já tava morrendo lá dentro. Ele é bem dramático, ele fica mais agoniado que o povo tá lá dentro. Pois é, gente, falar aqui primeiro. Tem que ter cuidado, né? Tem gente lá dentro. Boa, de boa. Ó, de boas. Mas tem gente que tá com certeza com o coração... Sim, mas tu tava aqui, tu não tava lá não. Meio do lado, aqui, imagina lá. Deus me livre. Prisa, eu estou nervoso. Eu estou nervoso. Divo, amores, pelo amor de Deus. Por que tu tá nervoso? Ai, meu coração quase que saía pela boca, né? Eu fiquei imaginando quando for a gente viajando de avião, tá? Porque eu andei de avião quando era criança. E agora adulto, ainda não tive a oportunidade de andar. Mas iremos andar. Eu fiquei nervoso. Olha, embarcou todo mundo. Ficou lá o avião parado. Esse avião não vai sair, não, é? Gente, ele não vai embarcar, mas ele tá treinando. Ele tá aqui, ó, na área do sequinho. Lógico que eu já tô aqui. Pra quando ele for embarcar, eu já ser o primeiro da fila, né, meu bem? Eu tô mais na fila preferencial, né? Tu tá erradinho. Pois é, então é babado, né? É muito ansiedade. Mas é isso, né? Pra quem nunca viajou de avião, pra quem viaja já tá acostumado. Pra quem viaja, porque tem que viajar, porque é melhor mesmo, é mais prático, é mais rápido. Deve estar com o coração, hein, né? É, e a gente começou aí o aeroporto da Campina, né? Pois é, então você que vai chegar aqui através do aeroporto, você viu como é chegar aqui no aeroporto, desembarcar e embarcar pra sua cidade, pra o seu estado, não é verdade? É, exatamente. Agora a gente vai pegar o Uber e vamos voltar pro centro, porque a gente tem mais de pra gravar lá. Pois é, gente, o aeroporto é um aeroporto pequeno, como vocês viram, né? A gente tem muito o que mostrar, mas fica aí com uma dica pra você que vinha aqui pra Campina Grande. Não, mas pelo menos quem vai vir pra Campina Grande já sabe como que é, né? Quando chegar já tem a ideia. Com certeza. E Divulga Amores mudou bastante o valor do Uber, tá? Olha, a gente agora tá botando do aeroporto pra Praça da Bandeira e olha quanto tá dando. R$29,90. Eu sou rica? Não, eu vou. Lógico que não. Deu meio livre, hein? Sou chocada, não? Sou chocada. Então, pessoal, esse foi o nosso vídeo e o Sidney conversou com a menina que fica dando informações pra o pessoal aqui no aeroporto e ela falou que vai ter uma grande reforma, né? Isso. O aeroporto tá passando por uma grande reforma, vai ter uma pista pra aeronaves maiores, uma pista, vão aumentar o estacionamento, vão mexer em toda a estrutura do aeroporto. Ela falou que, inclusive, vão fechar ele todo, vai ficar bem maior, né? Isso. Até falou se ele conhecia o do Recife, porque vai ficar parecido, vai ficar bem maior. Ele disse, mas é lógico que eu conheço o do Recife, porque eu viajei mais. Vai ser uma ampliação grande mesmo. Espero que vocês tenham gostado. A gente fez mais esse vídeo pra você que tá vindo pra Campina Grande, pra o maior São João do mundo, já chegar sabendo como que é aqui o aeroporto, né? Com certeza. Se você gostou do vídeo, deixa aqui nos comentários se você já viu o aeroporto, se você tem vontade de vir conhecer, se você já embarcou muito, desembarcou aí, não é verdade? Se você vai vir pro São João de Campina, então você já vai ficar conhecendo aí como que é o aeroporto aqui, né? Com certeza. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho da justificação e depois compartilha com todo mundo. Bídeos novos, de segunda a sexta, às 20 horas, aqui no canal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!